Música Emaranhado A brincar com um modelo Emaranhado Não mexas patas nem o pelo Gatinho, vou ser sim Começar a brincar assim Sem ficar emaranhado 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 E emaranhado E eu! Bingo e Rolly, de segunda a sexta-feira, às 19h10, no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos E sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas Música